Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, sou pneumologista e hoje nós vamos falar aqui de pré-diabetes e vitamina D. Doutor, o que isso tem a ver? Pré-diabetes e vitamina D foi o assunto mais comentado no Medscape, que é uma plataforma de pesquisa médica, desse mês. O artigo comenta que o uso de vitamina D reduz em 10% a 13% o risco de diabetes nas pessoas que têm pré-diabetes usando a vitamina D. Os autores comentam até aqui que é uma redução pequena. Se você mudar o seu hábito de vida, a redução é de 58%. Se você usar metformina, a redução é de 30%. Mas a vitamina D não deixa de ser um aliado no uso para que você que é pré-diabético se torne um diabético. Então, doses diárias de vitamina D, procure seu médico para usar as doses adequadas, elas podem reduzir o seu risco de diabetes. Gostou dessa informação? Já sabia disso? Informação importante. Conhece alguém que tem diabetes? Conhece alguém que está pré-diabético? Manda esse vídeo para ele. Compartilha nos grupos da família. Um abraço. Fiquem com Deus.